Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade, data oficial aí do cubo, possível próxima loja misteriosa e também algumas novas skins que foram adicionadas ao jogo. Então assiste até o final pra não perder nada, roda a vinheta e bora pro vídeo! Então galera, o vídeo de hoje tem muita novidade pra começar, tem essa skin aqui que chegou lá na gringa, na loja. É uma skin que a galera tava supondo que seria o próximo diamante royale na época que tava ainda o aeromoço lá, né? O piloto de avião. Porque parece muito, a temática é bem parecida, mas acabou que ela chegou na loja. Posso ser que ela vende de alguma outra forma aqui no Brasil, já tivemos casos de skins que chegaram, tipo, no social royale, por exemplo, em outro servidor e aqui no Brasil chegou na loja. Mas muito provavelmente ela sim seja uma skin da loja. Ela é raridade azul, rara, né? E ela vai tá chegando aí nessa média de 700, 800 diamantes ao jogo. Então tá bem interessante essa skin também. Outra novidade aí é a questão dos itens que a gente vai ganhar na Pro League, né? Os principais itens são esses dois que tão aí de fundo e a gente vai precisar de muita, muita gente assistindo. 450 mil pessoas é muita coisa. É a live do Felipe Neto praticamente, é muita gente mesmo, galera. Eu acho que é um dos maiores números que, tipo, de live que já teve foram cerca de uns 500 mil. Me corrigir se eu estiver errado. Outra coisa que tão aí que tá no jogo é essa skin, a skin da água, né? Chegou aos três elementais e ela ainda não chegou ao jogo. A gente não sabe como ela vai vir. Ela tem que vir pro Brasil, não tem como eles só trazerem três. Mas aí já acabou praticamente o evento e não tem nenhum sinal dela. Ela deve chegar em algum evento futuramente, quem sabe da maneira que a Garena vai trazer essa skin aí. Comenta seu palpite pra ver se algum de vocês vai acertar quando ela chegar ao jogo. Ela é uma skin bem bonita, bem diferente e eu acho que a Garena deve se apressar aí pra trazer. Porque é importante trazer as quatro skins do evento. Outra coisa que vai tá chegando amanhã, vai tá chegando amanhã mesmo, é quase, sei lá, 97% de certeza. Por isso chega amanhã no título. É a skin do cubo, né? A marionete vai tá chegando no cubo. Sexta-feira sempre foi dia de atualizar o cubo. E como o estagiário disse que ia chegar essa semana, a gente tem aí a sexta, a próxima sexta. Que no caso é amanhã pra tá chegando. Então se você tem um cubo guardado, já deixa ele preparado. Que vai tá chegando aí o marionete. Que é um dos skins mais esperados no cubo. Outro skin muito esperado no cubo seria o Dino. Mas a Garena não confirmou nada da chegada dele. Eu vou tá trazendo amanhã pra vocês, né? Um vídeo trocando o cubo mágico que eu tenho guardado aí. Que eu ganhei gratuitamente pelo marionete. Que é uma skin muito maneira. E pra finalizar o vídeo de hoje, quero falar com vocês dessas duas skins que tão aparecendo no lobby. Na verdade nem no lobby, é na fotinha de carregamento, né? E essas duas skins tão desde a atualização. Tanto nos arquivos do jogo, quanto aí aparecendo na tela de carregamento. E a gente ainda não sabe pra onde ela vai vir, onde é que ela vai chegar. Tem duas possibilidades, que ou é o Diamante Royale. Que já tá acabando, acho que na próxima semana ele já acaba. E deve tá trocando ou pra essas skins. Se não chegar, muito provavelmente vai ser uma loja misteriosa. Já que a loja misteriosa traz duas skins diferentes, né? Uma masculina e uma feminina. E a gente consegue comprar, além delas, vários outros itens com descontos. Se for ter uma loja misteriosa mesmo, qual é essa temática? Ela deve tá chegando no final ou desse mês ou do próximo. Como vocês sabem, o loja misteriosa sempre chega no final do mês. Só não quando a galina se enrola. Mas normalmente ele chega lá pro dia 20 e poucos. E termina no dia 31, antes da virada do mês. Então se for ter mesmo, vai ser ou no final desse mês ou no final do próximo com essa temática. Eu creio que não, porque tem que ser pelo menos no final desse mês. E aí ia demorar um pouquinho e a skin já tá um tempo no jogo. Mas comenta aí sua teoria, sua opinião, comenta aí alguma coisa sobre o vídeo e a nóis. Valeu. Me enrolei todo. Falou.